É isso aí galera, boa tarde, quarta-feira, estamos indo para bom sucesso, viemos na roça, passar o dia das mães com a minha avó E aí Esperava ontem a ir para a ir, сюда, na ferro E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Se bem-vindos a bom sucesso. Minha terra natal, vamos ver se vocês vão me deixar passar aqui. Barreira sanitária a 100 metros. Vamos lá. 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 Caracura 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 É isso ai, chegamos em bons sensos Graças a Deus Bom Vamos lá. Vamos lá. Nada foi feito ainda para a igreja. Vamos lá. 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 Vamos lá.